E aí gente, eu sou o Conter e bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4. Estamos aqui pra mais um episódio e a gente tá começando o menu hoje. Olha só que loucura. O que eu tô fazendo no menu? Eu tô aqui pra mostrar o menu novo, na verdade. Porque teve uma atualização que mudou o menu. Ele não tá tão diferente, tipo... A ideia ainda é a mesma, mas mudou principalmente essa barrinha aqui do lado. A gente pode ver que tá com um design diferente os botões. Eu tenho que dizer... É meio estranho como o jogo agora tem duas interfaces ao mesmo tempo. Porque desde que o The Sims 4 mudou a marca, né? O The Sims 4. Mudou o visual daquele... Coisa mais minimalista, branco, sabe? Tipo assim, era tudo meio branco. E aí agora é tudo colorido. Tipo, tu vê pela diferença nas capas das expansões, dos pacotes novos, né? Mudou a marca, o visual. E tipo, isso se reflete em algumas coisas do jogo. Só que tá meio a meio. Tipo, ó, esses botões aqui. Esses novos aqui do canto. Parece que reflete bem a marca nova, né? Mas tu clica em opções e tem aqui o visual antigo. E tipo, o jogo é quase todo com esse estilo de interface. Mas de vez em quando aparece coisa desse estilo aqui. E aí fica tipo, gente... Que bagunça. Mas tá bonito. Tá bonito, tá bom. Tá meio diferente, mas tá bom. E eu não vou falar mal, assim. Eu não acho que esse menu que a gente tem hoje é o melhor que a gente já teve. Mas essa atualização, eu acho que realmente ficou mais bonito os botões aqui do lado. E são os mesmos botões, na verdade. Tipo, se você clicar aqui em jogar cenário, por exemplo, que tem trilhões. Tem até um aqui por tempo limitado. Tipo, tu também vê que é um estilo... Tipo, o estilo dessa interface é diferente do estilo dessa interface aqui. Ai, tá bom. Mas o que é interessante desse menu, né? Não mudou só o visual. Tem uma coisa que é nova. Uma funcionalidade nova que é bem boa. Tem o botão de jogo novo. E o botão de carregar jogo, né? Quem já conhece, ele abre aqui o botão de carregar jogo. Ele abre todos os teus saves. Eu tenho muitos, então vai levar muito tempo pra abrir. Cancela. Porém, tem um botão que a gente chama de continuar. Tem uma mensagenzinha aqui. Lauren Allen Hagavan está feliz em ver você. Eu até esqueci que Hagavan era o sobrenome dela. E o que acontece nesse botão? A gente pode ver aqui a Laurel é a última sim que eu joguei, basicamente. E quando dá pra ter que continuar, ele carrega o jogo diferente. Ele vai direto pra família. A diferença é que, tipo assim, ele pula uma tela de carregarimento. Antes, tipo, se tu entrasse no teu save, o que que ia acontecer? Ele te mandava pro mapa, né, do jogo. E aí tu escolhia qual família que tu jogava. Agora não. Esse botão aqui vai te levar pra dentro da família. Então tu pula uma tela de carregar... Não sei por que falasse a palavra. Apertei o botão. Tá bom. E entramos. Vocês viram eu sair lá do menu direto pro jogo sem ter que abrir o mapa. Isso é muito bom. É mais rápido, sabe? Pular um pouco essa... Tipo, a tela de carregarimento pode levar um tempão. Então tu poder pular uma já é muito bom. Então abre o jogo muito mais rápido. Principalmente tu realmente já vai começar da onde tu parou da última vez, sabe? Então gostei. É uma funcionalidade nova que é muito bem-vindo. Se conseguirem diminuir mais tela de carregarimento, a gente não reclama. Inclusive eu tô gravando esse vídeo aqui dia 30 de abril. E eu queria dizer que não teve nada novo esse mês mesmo, né? Além de atualizações pequenas no jogo. Tipo, não teve um pacote. Ou uma grande atualização. Foi bem... 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 Não sei. Não teve coisa esse mês. O que aconteceu? Será que é porque eles, tipo... Pegaram a equipe pra consertar os problemas? A técnica que eles criaram no último pacote de jogo? Tipo, tá, não vamos lançar nada novo pra... Vamos consertar a cagada que a gente fez no último pacote. Será que foi isso? Porque é, não teve nada. Normalmente tem coisa todo mês. Ou só confirma mais aí na minha teoria de que esse jogo está acabando. Toda vez que pergunto pra alguns jogadores e dizem... Não, The Sims 4 não tá nem perto de acabar, gente. Que isso? E eu não consigo acreditar. Quantos anos eles acham que eles vão conseguir manter esse jogo com essa qualidade de conteúdo aqui? Não vai dar! A Mitch tem que treinar a cena de ação. Eu esqueci isso aqui. Peraí, gente. Peter não vai dormir? Uh-uh. Prioridades. Eu tinha esquecido que no último episódio eu mandei eles treinarem. Só que a Mitch cancelou. Claro que sim. Cena de ação. Vai. Dá um solucão na cara do Peter ali. Onde tu tá indo? Porque... Eles vão brigar no quarto do Altair. Tá bom. Aham. Claro. Não vejo por que não fosse a criança. Oh, Laura. Tu já fez xixi. Ela tem que assistir eles. Vai lá. Ela tá assistindo através da parede, gente. Mágico. Que isso? No meu... Foi obcecado. Velho. Mais um. Que que as pessoas vêm invadir minha piscina? Sério. O que tá acontecendo? Tá bom a prática aí? Caí na porrada? De mentirinha, mas de verdade? Faz mais uma... Já faz outra vez aqui. Porque eu só preciso fazer mais uma vez. E aí pronto. Ela vai pro trabalho bem. Sendo de ação. Vai. Tem que fazer duas vezes pra terminar o objetivo. Agora eles vão fazer no corredor, entendeu? Opa, a prática acabou. Deixa eu dar uma olhada. Sim. A Misty tá pronta pro trabalho dela. Que é hoje, às nove. Então... Pronto. Agora o problema é que eles não tão com sono. O Peter até pode dormir, mas a... A Misty não tá interessada. Vamos fazer alguma coisa de útil, Misty? Vamos publicar uma atualização com os teus fãs? Responde os comentários. Parece eu que demora uma semana pra responder os comentários. A Maggie também tá precisando tomar banho, entendeu? Quem tá acordado vai trabalhar. Ah, é, tem de doar o objeto pra fã, né? Eu devia fazer isso aí com a Misty. Uma hora dessas. Comprou umas coisas pra ela doar pros fãs. Gente, não acabou a nossa fama aqui, entendeu? Não acabou. Acabou o feriado do dia da novabilidade. Que bom. Mas bom. Enquanto os nossos cintos vão se cuidando aqui de madrugada... Alguém morreu. Ah, tá. Obrigado por me avisar. Mas, então. Enquanto a gente vai cuidar dos nossos cintos... Sobre o que vai ser o episódio de hoje? Então. Se a gente for ver... Ah, nas gêmeas, né? Eu ia dizer nas crianças, mas agora o Altair é criança e ele não conta nisso. Nas gêmeas a gente pode ver a idade delas. Elas têm 12 dias pra envelhecer. Então. As coisas que eu quero fazer enquanto elas são crianças... É bom eu já ir fazendo. Pra não ficar muito corrido em cima da hora. E tem uma coisa que eu queria fazer com a Laurel. E eu acho que é uma boa, porque no último episódio a gente jogou mais contra a Iris com a Iris lá no parque. Então. Eu só acho que, tipo, eles tiveram um momentinho deles e a Laurel não. Então eu acho que pode ser um bom momento de eu fazer alguma coisa com ela. Eu gosto de dar uma intercalada, assim. Não jogar muitas vezes seguidas com os mesmos sims. Então. O que eu pensei em fazer com a Laurel hoje? Uma coisa que já tá meio, tipo... Organizada pra acontecer a qualquer momento. Que é ela sair com o pessoal do clube de teatro. Sabe as pessoas que pelo visto estão sendo uma péssima influência pra ela? Pois é. Essas pessoas. Pra gente fazer isso. Temos uma coisa importante. Que é encontrar quem é que tava naquele clube. O problema é que esse jogo simplesmente não te dá as informações. Então, por exemplo. A gente sabe que o Anderson tá no clube porque ela conheceu ele no clube. Porém. Tá no clube? Vocês tão vendo aqui alguma coisa do meu painel gigante sobre a criança que fala que ele tá no clube? Não, né? Pois é. Tu tem que decorar. Mas eu tenho uma teoria. Que eu não testei. E provavelmente devia ter testado. De que se eu criar um clube. Que tá... Cadê? Ah, tá. Ok. A gente abogada o meu jogo. Porque assim, tu atualiza o jogo e aí qualquer mod pode destruir teu jogo. Então eu atualizei os mods que normalmente bugam das últimas atualizações. Mas sempre pode ter algum outro. Delinquentes do teatro é o nome desse. Eu recebi delinquentes certos. Parece tão errado. Delinquentes do teatro. Tá. Tá certo. E aí eu quero ver. Eu tenho como... Tipo, nos requisitos. Colocar alguma coisa de tipo... Carreira talvez seja o equivalente. Tipo, de eu botar que tá... Dos clubes. Tipo, das atividades secundárias de criança. Porque é tipo uma carreira. Só que não é. Mas eu não acho que esteja aqui essa merda. Droga. Clube de dramaturgia. Tá aqui sim. Ah. Ok. Eu tava com medo de não tá... Tá. E agora quando vem adicionar os integrantes. Só vão aparecer pessoas do clube de dramaturgia. Cadê? Jogo. Tu tá brincando, minha cara, né? Engraçado. Rafa, piadas. Entendi. Bom, você pode criança então. Sei lá. Não aparece ninguém. Aham. Claro. O que é que isso nos indica? Uma teoria que eu tinha mesmo. Na verdade, quando ela conhece alguma criança no clube de dramaturgia. O jogo não se dá o trabalho de literalmente botar a criança no clube de dramaturgia. Ele só faz o teu sim conhecer uma criança aleatória. Então, na verdade, eles não estão no clube de dramaturgia. Não existe ninguém no clube de dramaturgia. A Laurel é esquizofrênica. Ela entra numa sala que pode falar sozinha. É isso que tá acontecendo. Porém, já que o jogo, literalmente, é uma mentira. Não funciona. E, novamente, The Sims 4 é um jogo que só a gente alucinada consegue aproveitar. Então, eu não preciso dessa regra. Eu vou adicionar quem eu quiser. E vou fingir que estão no clube de teatro. Já que é assim que se joga esse jogo. Fingindo. O Anderson tá... Cadê as outras crianças? Pera, deixa eu pôr pelo menos. Só pode criança. Mais fácil. Pelo menos só parece as outras crianças aqui. O Anderson... Esse Claudio... Eu não sei se ele tá. Eu não lembro. E eu não me interesso. Ele tem cabelo azul. Eu gosto de pensar que tem uma ganguezinha no cabelo azul no teatro. Então, agora ele tá. Sem quebra de ter mais uma pessoa. Eu não lembro quem ela conheceu pelas notificações. Vocês acham que eu lembro? Eu não lembro. Tô com preguiça de ir lá procurar nos episódios. Será que só esses dois? Não é só esses dois, não. Mas eu não lembro quem é outra pessoa. Deixa esses dois por enquanto. Eu vou pôr essa mascarazinha aqui. O que que eles gostam? De desgraça. Travessura e caos. É isso aqui. Eles gostam de sabotar... É que eles não podem sabotar objeto, eu acho. Por serem crianças. E a atividade infantil, peraí. Brincado. Com equipamento de parquinho, talvez eles gostem. Deixa eu ver uma coisa exterior. Talvez eles gostem de usar fotógrafo de salto. Eu tô botando umas coisas aleatórias. Eu quero só preencher isso aqui. Eu acho que eles gostam de ser... Cadê a opção? Ser travesso. Porque eu acho que eles são um filho da puta. Eles vão ser com quem? Com todo mundo. Cadê a opção aqui de quebrar regras? Não obedecer. Isso deveria estar aqui. Que eu acho que é o que mais define eles. Ah, gostam de quadros de interpretação. Eles falam teatro, né? Eu acho que faz sentido. Vou pôr isso aqui. Eu vou botar... Sabotar objetos, mas é que a criança não pode sabotar objetos. Tudo que tá aqui é praticamente pra adulto roubar também, não. Mas vou pôr o sabotar. É pelo conceito. O que é que eles não gostam? Vou pôr umas coisas. Eles são meio filho da puta. Eu acho que eles não gostam de fazer eleição de casa. A Laura faz secretamente. Eles não sabem o que ela faz. Eles não gostam de fazer em grupo, entendeu? Eu diria. Esse que é o negócio. É isso que a gente tá botando no clube. Eles não vão se juntar pra fazer eleição de casa. Acho que eles não gostam de abraçar ninguém. Porque eles são meio tio rebelde, então abraçar é um sinal de fraqueza. Vou botar entrada por convite, porque eu não quero um monte de gente aleatória entrando. Não sei se eles têm um local de reunião do clube. Eu acho que eles só vão em lugares pra causa da caos. Eu acho que tá faltando alguém. Tá faltando alguém. Será que eu boto esse Koji Hashimoto? Ele tem um cabelo azul, é verde, mas assim... A gente pode pensar que a tendência é tipo... Eles pintam o cabelo. Eles chegam nos... Sabe como é que os pais deixam eles pintarem o cabelo? Eles chegam e dizem que é pra um papel. Ah, na aula de teatro, a gente vai fazer um papel, eu preciso pintar meu cabelo. Daí os pais tipo, tá, vai, já que é pelo teatro, pela arte. E não, é porque eles são delinquentes. Eles enganam as pessoas, entendeu? É pra eles aparecerem na escola e não ficarem, caralho, os pais deixaram eles pintarem o cabelo. Todo mundo acha que eles foram, tipo assim, foda-se meus pais, haha. Não, eles pediram permissão. Eles enganaram eles. Tá bom, eu vou adicionar essa criança aqui. É só porque eu não sei, eu sinto que deveria ter mais gente do que só dois. Pra mim, o Anderson é justamente a pior das influências. Eu já fiquei na minha cabeça agora. Ele vai fazer parte da história aqui. Gente, espera, eu fiz uma coisa. Eu fui verificar, tá? Eu queria achar pelo menos mais uma dessas crianças. Qual, tipo, ela realmente conheceu no clube lá. Esse Joshua ela conheceu. Então, vai ser ele. Ele tem cabelo colorido? Não sei, é um mistério. Ele é o cara misterioso, ninguém sabe. Eu acho que você não tem uma menina além da Laurel. Tô dizendo, meu jogo tem... Spawnou mil crianças, são todos meninos. Eu não sei porquê. Não sei o que aconteceu. Essa geração de cinza não vai ter amigas, entendeu? Aí eles conhecem uma das únicas, tipo, meninas que tem de criança no meu jogo. O resto vai ser só menino. A Laurel vai ser, tipo, a líder do clube e vão ser só menino no clube dela. Inclusive, assim, eu não acho que ela é a líder. Eu chutaria o Anderson como líder, porque ela entrou depois. Eu acho que ela meio que, tipo, chegou lá. Os caras meio que, tipo, foram influenciando ela. Ela foi fazendo merda e acabou se juntando. Só que eu vou deixar ela como líder pra eu ter o controle do clube. Mas eu não fingi que é o Anderson líder, tá? Além de ser criança... Cara, eu vou até tirar o requisito de ser criança só. Porque eu acho que alguém vai... Algumas das crianças vão crescer no meio e aí vão sair do clube e vai ser um caos. Deixa aí. Só tinha botado aquele fio, porque senão olha quanto adulto aparece. Tu nunca mais acha nenhuma criança. Mas é, eles provavelmente vão crescer aí, mas pelo menos por esse episódio ainda vão ser criança. Acho que é isso. Tá. Logo que não consiga o clube delinquentes do teatro. Agora eu achei que eu tava integrante e botava quebrar. Tá. As vantagens... Dá pra ter um aqui clube infame. Dá pra comprar essa reputação. O problema é que, tipo, pelo visto as pessoas têm medo de ti. Não é bem medo a sensação. É mais, tipo, ai, lá vem. Eu não acho que eu vou gastar os pontos agora, mas são coisas a se considerar. E hoje a gente, olha aqui, é três e meia da manhã que eu criei esse clube, mas hoje ao longo do dia a gente vai interagir com eles. Ah, mas é segunda, a Laurel não tem aula. Ai, gente. Aí é só faltar, né? Bom, então eu vou mandar a Laurel, já que ela tá bem, não tá cansada nem nada. Ela vai praticar umas coisas lá pro clube de teatro. No clube ela vai. Pro teatro ela vai. Pra escola não. O que eu tô fazendo, Misty? Falando sozinha no espelho. Hum, tem que praticar mais um pouquinho ainda, Laurel. Ela sobe a habilidade de interpretação, por acaso, porque ela dominou a criatividade, né? Na teoria, ela não deveria subir, tipo, talvez a interpretação, por tá praticando esse tipo de coisa. Parece que não. Tipo, na última vez, a gente fez a Iris tirar umas fotos, não subiu fotografia e depois eu fui olhar e a fotografia tava aqui sim. Parece que o Will pode demorar um pouquinho pra processar esse tipo de coisa. Mas não tem nenhuma barrinha de habilidade na cabeça dela, então acho que não. O que é um pouco estranho. Mas tá bom. Ai, não, eu usei a interação errada. Ih, desculpa. Não tá ganhando nada, né? É engraçado. Tipo, assim, ela não avança. Ela nem ganha habilidade fazendo isso aqui. E a Misty parou na frente dela. Que rude. Agora foi. Tá pronta, ó. Eu vou mandar ela dormir um pouquinho. Ela vai faltar aula? Vai. Pera. Melhor do que simplesmente faltar aula. Ah, ela pode só tirar um dia de folga? Ah. Não tem graça. Queria que ela fingisse, tipo assim. Ai, estou doente. Não posso ir. Cadê a opção? Adulto pode fazer isso. Talvez não na carreira dos nossos sims, porque são meio freelancer. Eles fazem só o que eles quiserem. Ele cancela o trabalho, se quiser, entendeu? Droga. Era isso que eu queria. Mas pelo menos pode simplesmente faltar. Não. Então não. A ideia é ela ir contra a regra, entendeu? Tipo assim, matar a aula. Não é faltar. Eu estou olhando aqui com muita atenção, mas não tem mesmo. Estou decepcionado. Paciência. Mas ela vai dormir para ela estar bem quando ela for sair lá com o pessoal dela. E a Iris acordou com a fantasia. Ai, criança. Não. Passar essa vergonha na escola. Ainda bem que a gente vai se guiar na escola. Já acordou brincalhão o Altair. Eu quero muito que ele zoe da cara da Iris. Acho justo. Converte sobre a escola. Tipo assim, você não acha que eles vão rir da tua cara na escola? Com essa roupa aí? Aula aí uma hora, hein? Abraço. Tá. Não acha aí o bullying. Tá. Agora eu quero que ele realmente zoe a cara dela. Sei lá. Fazer uma caquice. Sei lá. Qualquer coisa. É o que eu acho que ele riria da cara dela. Entendeu? Mal sabia ele que ele provavelmente vai ter essa fase também. Porque todas as crianças têm. Vai. Rir da cara dela. Faz o seu trabalho. O que você tem que lavar a louça? Ai, criança. Puta que pariu. Faz a interação, velho. Não. Ninguém vai. Eu não vou com ninguém. A Laurel, inclusive, fica na cama. Tu não ouse ir. Vai. Zoa ela antes de ir para a escola. Piadas. Humor. Tá. Agora vamos para a escola. Vocês vão. Podem ir agora, gente. Vai. Laurel na cama. Ótimo. O que o Peter decidiu tocar teclado hoje? Não. Tá bom. É meio raro. Ele simplesmente decidiu. Não quero tocar teclado. Mas que bom. É o tipo de coisa automática que eu acho bom. Ele tem habilidade de piano, no caso. Ele gosta de música. Por que ele não faz isso no tempo livre? Né, jogo? Finalmente, usando um pouquinho de lógica. Graças a Deus. E tu, Miss. Teu trabalho não é, tipo, agora? É, né? Peter usa tua magia ali para ela, tipo, não precisar tomar banho antes de ir. Eu não vou seguir ela no trabalho, no caso. Porque a gente pegou já um trabalho que ela já fez. Então, tipo, a gente já viu. Miss vai para o trabalho. Eu não vou acompanhar ela. Mas pode ir. Quebrou a máquina. Puta merda. Ah, ele pode usar feitiço para consertar isso aqui? Eu não tinha feito isso outra vez. E aí não dava para usar feitiço para consertar. Aqui também quebrou. Tudo quebrado. A Miss já sai de casa com a fantasia? Meu Deus. Bom, depois a gente não sabe onde é que as crianças tiram aquela fase de fantasiar de urso para a escola. Ih, estão ligando para a Laurel. A gente está ligando, atender? Eu só tenho a opção de atender, mas não, não vai não. Você está dormindo. Sono. O Peter nem imagina que ela ainda está no quarto dela. Ele nem sabe. Tá, Laurel, já dormiu, né? O que é isso? O que é o amor? Encontramos uma carta de amor de iris para o seu professor na mesa dela. Nada muito apimentado, mas achamos que você deveria saber. Ah, meu Deus. Fofo, mas inapropriado. Precisamos ter uma conversa. Tá, é. Acho que a resposta está mais certa. Tá, eu preciso ficar a Laurel dessa para comer, mas o Peter não pode ver. Peter, fica no banheiro. Não sai agora. Laurel, vai, corre. Que é isso? Esquema de vingança. Puta que pariu. Faz uma semana que um garoto vem tomando a batatinha de iris. Ah, tá, pegou o bolo. Ela pode se vingar em público ou em particular. Eu já vi isso mil vezes. Particular porque a iris é menos cuzona. Ela botou lá a chante na comida. Beleza. Chegou uns dinheiros dos vídeos da Laurel, da Misty. Laurel desceu a escada. Ninguém viu. Peter, quer tocar mais teclado, já que estava tocando? Estava tocando com emoção. Vai lá. Hoje tem um festival de humor e travessuras. Criança pode fazer alguma coisa nesse festival, porque eu sinto que considerando o clube dela sendo, tipo, fazendo altas pegadinhas, eu acho que eles iriam. Eu acho interessante que esse clube dela, os amigos dela, meio delinquentes, eles são um bom meio termo entre ela e o Altair. Tipo, o Altair também com certeza se encaixaria ali. Que isso? Olá, Laurel. Adoro irmos que entrar por modelos. O que acha? Gente, do nada. Por quê? Ela é uma criança. Não. Se ela fosse adolescente, talvez ela entrasse. Teria mais chance. Mas criança, ela vai ficar, tipo, moço, eu não te conheço. Tchau. E desligar na cara dele. Mas os amigos da Laurel, como eles são delinquentes, eu acho que o Altair se encaixaria bem. Algum dia vão se encontrar e o Altair vai entrar nesse clube. Ai, que perigo. Não, assim, na real, a Laurel tem o potencial de tanta desgraça acontecer, que eu vou deixar pra acontecer quando ela for adolescente. Tipo assim, se os amigos dela conhecerem o Altair, o Altair vai ter um monte de amigos pra fazer merda. E se a Iris descobrir que a Laurel é amiga do Anderson, é Anderson o nome dele, né? Também vai dar merda. Tipo assim, se alguém descobrir os amigos da Laurel, fodeu. Se os pais dela descobrir também, é porque vão ficar, tipo assim, peraí, quantos crimes já cometeu que a gente não tá sabendo? Ah, vários. Tá, eu acho que ela tá com necessidade boa bastante pra ir em algum lugar. Eu quero que o clube vá pra algum parque, provavelmente. Eles vão matar a aula, entendeu? Eles disseram, ai, vamos, foda-se escola, educação, não temos. Onde é que é a escola? Só por curiosidade. Será que eles iriam, tipo, perto da escola, tipo, eles fingiriam que vão pra escola, mas aí eles dobram a esquina e vão pra outro lugar? Eu não lembro onde é que é a escola, em Willow Creek? É, tá aqui. O que é que tem aqui perto? Tem um parque, bom, tem um parque de Willow Creek, né? A gente já foi faz pouco tempo. Tem um lugar diferente. Tá, então eu ignoro essa ideia. Que parque a gente não foi, né? Que é o detalhe. A gente foi em todos, eu acho, recentemente. Tá, vai. A opção que eles menos foram, tipo, recentemente, é o aqui de Ozzy Springs. Aqui eu acho que é um bom lugar. Eu tô pensando, tipo, assim, não é só um lugar. Tem que ter os brinquedos pra eles brincar. Tem que ter outras crianças. Mas eu também quero uns objetos que dê pra, tipo, eles, tipo, sei lá, sabotar. Até porque a gente botou aquela interação no negócio do clube, né? E, tipo, eu não sei se isso vai se bloquear alguma interação nova pra quem tá no clube. Então, vamos vir pra cá. Estão todos aqui, acho bom. Todo mundo faltando aula, hein? Nossa, esses cintos tão horríveis, né? Eu devia ter mexido no visual deles antes de mandar eles tudo se encontrar junto. Bom, deixa eu começar vendo o seguinte. Tá, pra que a pessoa não faz o sanitário. Eu não queria fazer as mesmas coisas que o Tair faz. É que eu acho que eles têm... Eles não são só, tipo, assim... Eles não fazem pegadinha porque eles acham engraçado, tipo, como uma piada. É, tipo, assim, ver a pessoa na merda é engraçado pra eles, entendeu? É um pouco diferente. Eles são o grupo que faz bullying. Eu vou mandar eles virem brincar aqui enquanto eu vou... Eu vou pensando. Tá, ninguém mais vai vir. Eu cliquei no negócio em grupo. Ah, tá. Agora as pessoas tão vindo. Mas, tipo, eu vejo esse grupinho como, tipo... Eles são as crianças meio estranhas. Só que eu vejo, tipo, eles ficarem... Ai, meu Deus, eu sou triste. Por que me excluem? Eles formaram um grupinho. E aí, quando alguém chama eles de estranhos, eles vão lá e são mais estranhos ainda. Tipo assim... Ah, é? Tu acha isso estranho? Então tu vai ver. E eles vão lá e jogam um tijolo na cabeça da criança que falou mal deles, entendeu? É tipo isso. Então, acho que, tipo, eles viriam aqui no parque e aí chegar uma criança e dizer... Nossa, que grupinho estranho. Eles vão lá. Vão montar uma bomba na tua casa. Tu entendeu? É meio... Esse é o esquema. Esse é o sentimento. Eu tô achando que nenhuma criança vai vir. Talvez porque tá na hora de aula. E só os delinquentes faltaram aula. Mas tem adulto. Eu consigo, tipo... Destruir vida de adultos. Ah, sabe o que eu queria fazer, na verdade? Eu quero que a... A Laurel conheça as crianças. Porque ela sabe o traço do Anderson, mas não dos outros dois. Eu só pro... Eu tenho que saber, entendeu? Quem são vocês? Maldoso. Ah, esse clube vai ser bom. Tá bom. E essa outra criança é engajado. Tá. Ele é o mais aleatório. Acho que esse Joshua aqui também foi, tipo, a Laurel. Os dois... Eu acho que o Anderson e o Claudio eram os delinquentes. Originais. Esse Joshua também foi puxado, assim. Olha. Então, esse é ruim e falso ali pro Anderson. Teoricamente, todos deviam gostar. De qualquer pegadinha. Porque tá no negócio do clube. Não devia dar errado, nunca. Perdeu o relacionamento. O jogo, sinceramente. Fica difícil, né? Se você for mais com doce, sei lá, velho. Não dá pra ficar perdendo o relacionamento sempre por nada. Eu quero que os dois tenham bem amigos pro drama ser maior. Quando a Iris descobrir que eles são amigos. Tá, mas peraí. Esse adulto aqui, ó. Eu quero fazer alguma coisa ruim. Tem que usar a habilidade de atuação. Então, ó. A primeira representação é respeitosa. Pra ele achar que a gente é uma pessoa decente. Ele veio até a gente. Ih, se fudeu. Entrou no meio do caos. Dá uma notícia ruim em falsa. Sei lá, aleatoriamente pra esse cara que a gente achou na rua. Alguém morreu. A Laura acabou de falar que alguém morreu pra esse cara. É, alguém morreu. Acabei com a vida dele. Ele não gostou. Fiquei com 9 de nível social, pelo menos. Ele foi embora. Qual foi? Tá louco? Ah, a criança sujando o chão é mesmo, né? Dá pra fazer isso. Fazer bagunça. Não tenho uma criança. Eu tô bem triste. Eu não tinha pensado que o horário de aula ia acabar com a minha vida desse jeito. Ah, ela ficou brincalhando. Fazer bagunça. Viu? Se eu controlar o Anderson por um momento... Só porque eu... É isso assim. Por mais que eu controlar a Laurel seja bom, eu sinto que a Laurel não seria a pessoa que faria as coisas por conta própria. Ainda. Acho que o Anderson é meio que o líder, então ele queria dizer, gente, vamos fazer aquilo. Então eu sinto que eu devia estar controlando ele. Por exemplo, a apresentação é respeitosa pra aquele cara. Mesma lógica. Ele é o alvo. Só que tem muito pouca interação, velho. Tem muito pouca coisa. Não tem nem graça. Esse jogo me decepciona. Assusta ele. Não sei. Aqui, ó. Assustei. Se esse cara gostar... Ele gostou. Pera, então tem que ser pior. Pera aí. Ele gostou. Isso me deixa um pouco triste. Pera aí. Hum... O que é aquela mancha? Vai, fazer de trouxa. Erra. Ele gostou. Moço. Que merda. Imitar sereias. O cara gostou. Tá bom. Então eu não vou... Então eu perdo a graça. Tchau. Sabe o que eu acho, tipo, coisa de travestura deveria ser possível em, tipo, todos os objetos? A gente devia ter uma opção de plantar bomba em todos os objetos do jogo, basicamente. Tá vendo aqui onde a pessoa pode sentar? Uma bomba. Se ela senta no lugar errado, ela explode. Tá vendo essa barra? Aqui devia dar pra sabotar a barra. A criança bota a mão e cai porque quebra. Não tem, entendeu? Não dá pra te causar muita desgraça. Tô bem triste, na verdade. Ah, dá pra... Ah, se ela sabota o vaso. Acho que o Anderson sabotaria o vaso. Eu tô dizendo. O dia que o Altair conhecesse a gente vai ser... A desgraça vai ser tão grande. Aqui. Ai, 30 minutos do curso de dramaturgia já. Ih, gente. Caralho, foi muito rápido. Bom, tá, tá sabotado as coisas. Então precisamos de brincar com o choque de mão que eu quero que a Laurel faça porque eu tô curioso. Eu só paro de contar o Anderson antes, tipo assim, do nada a Laurel vai e eu acabei ficando com ele aqui. Beleza. Tipo assim, onde é que a Laurel conseguiu um negócio que dá um choque numa pessoa? Eu não sei. A cara dela. Psicopata. Ele trocou a criança. Acho bom tu gostar, hein? Gostou. Pior que gostou. Laurel não se sente bem com todos esses truques de brincadeira. Será que ela deve virar a página e se trata que detesta a travessura? Com ela fazendo tudo isso de travessura, ela detesta? Acho que não. Agora aparecem as outras crianças, né? Ah, legal, né, jogo? Puta que pariu. Joga meus planos fora mesmo. Só uma coisa que eu quero testar do clube. A gente botou aqui, é de sabotar objetos. Eles gostam. A gente viu que, tipo, criança não pode fazer isso. Então, simplesmente, tipo, não vale muito a pena ter isso. Mas, também tem a opção de furtar objetos. Criança pode roubar objetos se eu quiser. Isso o jogo deixa, será? Eu não consigo... Que tipo de coisa criança poderia roubar pra eu testar? Banheiro não tem algum objeto pequeno? Acho que é isso que dá pra... Papel higiênico. Não dá. Eu não tô achando um objeto a mais, tipo, que eu possa furtar que não dava antes. Acho que, tipo, isso não desbloqueia nada novo, não. Uma interação nova, alguma coisa assim. Ah, tô triste. Devia, né? Tipo, porque eu acho que eles roubariam coisas. Eles já roubaram coisas. Não teve um negócio de teatro que, tipo, eles literalmente roubaram o negócio pra fazer a peça. Eles roubam coisas também. Só que aquilo, é... Criança de jogo é muito limitado. Então, tipo, tu sempre que tu pensa em fazer alguma coisa, tu vai ver e criança não pode. É meio merda. Eu já queria definir esse clube desde agora. Tipo, que eles matam aula às vezes. Acho que é a primeira vez que a Laurel mata aula, mas acho que o resto do clube mata às vezes. Às vezes eles não gostam das nossas crianças porque eles são muito diferentões. Então eles aproveitam pra vir no parque enquanto todo mundo tá na escola. Pra não ter que encontrar ninguém. Ah, mas então, o clube, Laurel, vamos lá? Corre. Vocês tudo tem que ir, tá? Vai. E a Laurel foi. Conta. Ah, não. Vamos pagar isso aqui logo. Antes que eu esqueça. Tá pago. Encontra a Laurel, tá lá. E eu acho que ela vai ficar normal. Não vou fazer ela ir desde que se dedicar muito. Nem se dedicar pouco. O Peter, eu acho que ele podia escrever um livro, né? E dessa vez, eu já vou começar aqui. Eu quero que ele escreva um livro por conta própria, não o que um cliente quer. Quer dizer, eu posso ver o que os clientes querem antes. Vai que tem alguma coisa que bate, né? Mas acho que não. É. Porque o que eu quero que ele escreva? Lembra que ele ficou um tempão estudando habilidade de programação? É. Que ele tá no nível 5? Eu não quero que ele tenha sido pra nada. Eu gostaria que ele escrevesse um livro sobre isso. Só que não existe na carreira autônoma, não tem nada sobre isso. Então... Ele pode escrever por conta própria? Faz tempo que ele não escreve uma coisa por conta própria. Livro de gênero... Roteiro. Porque eu queria... A minha ideia é que ele é roteirista, né? A vontade de machucar Jesus. Eu vou fazer uma leve alteração. A vontade de hackear. Que eu acho que é o que ele aprendeu. Ele estudou isso aqui pra escrever um livro sobre isso, entendeu, gente? Como eu escrevi esse roteiro? Esse é um roteiro. Eu não tenho que ter estudado pela descrição, não. É isso aí. Finalmente, né? Ele tirou um tempinho pra escrever uma coisa por conta própria. Sem alguém pedir pra ele escrever alguma coisa específica, né? Acho que é uma coisa interessante. E tu iria, você tá fazendo o quê? Assistindo TV, brincando, tá? Tomar banho. Eu vou aproveitar que não tem muito sim em casa e deixar todo mundo bem, pelo menos. Fechou o demor de travessura na cidade, hein? Chegou. Tô convidando o Peter. Ah, a Emília tá convidando o Peter. Acho que o Peter não vai. Vai? Tô pensando em realmente deixar a Laurel ir com os amigos dela. Porque lá deve ter talvez umas coisas que dá pra fazer caos. Tá, eu vou fazer isso. O episódio da Laurel vai. Deixa ela aí. E tu, Altair, quer vir brincar aqui fora? Nada. Ah, tá frio na real. Ele vai morrer de hipotermia. Não. Eu diria que ele nunca nada, né? Mas é melhor não. Vai balançar lá no balanço. Pra isso que ele serve. Laurel foi pra uma vida aprendida. Interpretação. Ui. Agora tem que aprender novas falas usando o espelho. Tá bom. Olha ela. Bom, tu veio pra casa. Acho que ela pode comer alguma coisa. Depois a gente vai lá pro festival. Porque matar a Or não foi o bastante pra ela. Quantos níveis tem essa atividade extracurricular, inclusive? Pô, agora ela tá no nível 3, né? Depois ela tem artista júnior. Bom, tá bom. Que? Votação extracurrada. Incentivo as brigas a receber a maioria dos votos da comunidade. Que lindo. Tô ligando pra Misty. Adivinha só, meu encontro com Diego Carvalho foi ótimo. Parabéns, NPC aleatória. Tá bom, então. As pessoas vão cair uma porrada na rua. Por enquanto. A Misty trouxe um pouco de dinheiro. Fez um ótimo trabalho. Fama veio, né? Veio. Acho bom. Ah, que bom. A Misty tá precisando comer, mas ela também precisa dormir. Que bom que eu não vou estar aqui, porque eu vou sair com a Laurel. Eu acabei de pensar uma coisa. O David pode ir junto. Vocês sabem, né? O mesmo esquema do último episódio. Eu gosto da ideia do David, tipo, ajudar as crianças numas desgraças. Ou pelo menos cobrir umas desgraças que as crianças fazem pra ela saber. Que pode contar com ele. Só que a Laurel não tava no último episódio. E se nesse... Tipo assim, ela pede pra ir no festival. Só que o Peter diz só se tiver um adulto responsável, entendeu? Daí vai o David. Porque ele deixaria eles fazerem merda, entendeu? A Laurel também precisa saber. Essa porta tem que ficar aberta pro futuro. O Andrew convidou o Peter pra sair pra boate. Eu quero que ele vá. Ideia. Esse prefeito. A Laurel. Ela vai no festival. Por que que os pais não levam ela, né? Porque eles vão com o Andrew. Tipo assim, vamos supor que isso aqui já tá marcado. Vamos supor. Tava marcado. Eles... Eles iam sair. E aí eles disseram, ai... Não dá pra gente levar a Laurel. Daí ela disse, ai, se o tio David me levar... Tipo, já pensando assim... Hum... Ou melhor... E se eles deixam... Eles disseram assim... Eu penso que a Laurel não iria levar o clube inteiro dela. Pra fazer merda. Se ela soubesse que alguém ia estar lá pra assistir ela. E se tipo, o Peter diz que ela pode ir. Tipo, eles não podem levar, mas eles vão confiar. Tá, então tu vai sozinha. Cuidado. E aí ele... Depois ele liga pro David. O David só aparece do nada. E a Laurel tá tipo, merda. A gente já tá no meio dos planos. Eu gosto da ideia. O David, tipo, não ser planejado. Porque senão ela não ia planejar as desgraças que eles vão fazer lá. É verdade. Gostei do meu plano. Então, vai o Peter e a Misty. A Misty tá toda desgraçada da cabeça por chegar no trabalho agora. Mas a gente não vai estar controlando ela. Não ligo. Vão os dois pra lá. Sei lá onde eles vão se contar com o Andrew. Faz um tempo mesmo. Todos aqui. Que lindo. Mas eu não quero ficar com eles não, na verdade. Licença. Acho que a coisa mais fácil, na verdade, é trazer a Laurel pra cá. E aí daqui ela viaja. Não é possível porque tem um evento social ativo. Eu cancelo o evento social. A gente deixa os nossos fins aqui largados. E vão embora. E finge que eles estão nesse evento, tá? Esse jogo é uma mentira. Onde é que é o evento mesmo? Um detalhe importante pra eu. Coisa lá das travessuras aí. Coisas. E caos. Le folheto. Viajar até o festival. Vai. Vai levar o clube dela. Eu já vou levar o David. Mas a gente vai fingir que o David chegou depois. O David é quem, tipo... Ai, meu Deus do céu. Meu tio tá aqui. Ele vai ver tudo. É o susto. O David é o susto. Mas eu já vou levar ele desde agora. Pronto. Vai. Tá, tem desafio do brincalhoso ao piadista. Espera aí. Criança pode participar... Pode. Tá, pelo menos. Vão tudo nos brincalhões. Porque eu acho que faz mais sentido pra eles. Até o David. Porque ele tá no grupo. O Matt tá aqui. Puta que pariu. Ai, Matt. É que tu não fazia parte do esquema. Tu vai contar as merda que eles vão fazer. Por que eu contei o David? O David é o que mantém o segredo quando as crianças fazem merda. Vamos pedir que o Matt não tá aqui, gente. Ah, eu posso pulsar ele, na real. Não, não. Tu... Não faz sentido tu tá aqui. Tu iria contar. Sai. Desculpa. Tá, todos eles beberam. Todo mundo já tá no mesmo time. A lógica é ficar fazendo pegadinha, né? Faz com o Anderson. Isso é uma sabotagem dos piadistas. Ela ainda tá com o uniforme do clube. Ela saiu do clube de lado pra cá. A gente pode fingir isso. Nem no tema da troca de roupa. A causa piadista, ó. A conspiração. Mal sabe a Laurel que ali, ó. Atrás dela já tá o tio dela. Que vai ver as merda. Brincalhões tão liderando por um ponto. Canta o tema dos brincalhões. Não dá pra sabotar o microfone. Tipo, chutar isso aqui pra eles não poderiam fazer piada. É assim que se sabota o outro lado. Acabei de tocar. Pera aí. Deixa eu ver quanto tempo isso dura. Até as 11. Dá pra comprar um boneco de voodoo na loja. Pera aí. Achei interessante. Bechincha. Primeiro, pra ver se a gente paga menos. Como se a gente precisasse, né? Mas vai, tenta. 25% de desconto. O cara não conseguiu negociar com uma criança. Boa. A gente tá ganhando por um ponto. Tá aqui, ó. Boneco de voodoo. Cara, 712 Simmons. Ai, que golpe. Criança não pode usar. Ah, eu quero devolver. Eu quero devolver essa porra. Ah, dá pra vender mesmo. Ah, vai te fuder. Eu comprei um negócio e não dá. Tem uma mulher que usa os brincalhão, ó. Pera aí. Ela vai aceitar. Fazer uma missão só amigável. Vai instar no mesmo time. Se eu zoar ela, ela vai achar engraçado. Insinua a sabotagem dos piadistas. É, vai falando mal do outro time aí. Vai insinuando o caos. Ah, ouvi que eles tão trapaceando, hein? Se eu fosse todo, ela ia dar um socão na cara deles. E ela não gostou? Vai tá fudendo tão desgraçada. Meu Deus, a merda. Pera aí, eu preciso de uma cena sendo criada. Pera aí. Laurel anda até aqui. Vira pra direção que eu mandei. Bosta. Vira do lado que eu mandei pra tirar a minha foto. Aqui. Momento da Laurel percebendo que o Anderson senta do lado do tio dela. E eles não se conhecem. Mas ele está ridiculamente perto da influência negativa da Laurel. Ela pode ver essa pintura no chão. Eu vou mandar ela olhar isso aqui. Nossa, ela iria ser muito tipo de pessoa que picha, né? Nossa, definitivamente esse clube aqui. O ápice deles vai ser quando eles iriam adolescente. Porque eles vão poder fazer um monte de coisa. Aí eles vão poder causar caos de verdade. Porque eles vão ter todas as interações liberadas. Incluindo... Eles definitivamente iriam, tipo, fazer... Grafite por aí. É o tipo de coisa que eles fariam, entendeu? Pedistas estão liderando por três. Ninguém aqui tá trabalhando. Quem é esse cara aqui? Ele é pedista. Hood. Representação Hood. Xinga ele. Ei. Ó, até ele subiu pro nível 9 de motor. Eles gostaram de xingar. O que foi isso? Toda uma travessura. Ensinar a sabotagem do chá. Laurel terá na sua única esperança. Chá é venenoso. Não bebe. Não pode se juntar aos... Aos pedistas lá. Eles estão... Tá tudo envenenado lá. O negócio aqui é mentira. Ela tem... Coisa de atuação. Ela devia poder convencer o cara. Eu não posso converter ele pro meu lado, não. Ia ser bom. Ah, bom. Agora ela senta aqui com o David, né? Eu acho que ela vai ficar... Oi, tio. Quanto tempo. O que é que você tá fazendo aqui? Eu simplesmente ia aquilo que eu disse, né? Eu queria a criança poder explodir a bomba e plantar, assim, pra explodir as coisas. Mas não dá. Então nem dá pra eles realmente causarem tanto caos quanto eu gostaria. O que é isso? O cara tá contando uma piada, não. Cadê o Anderson? Eu quero controlar ele. Eu quero... Eu sei que tem outros membros no clube, mas eu sinto que ele é o protagonista desse clube. Ele é o líder. Ele sumiu. Cadê as pessoas do clube? Gente... Ele... Foi embora. Eu acho que foi... Foi embora. Ô, Cla... Ô, Anderson. O Claudio tá aqui. Peraí. Focalizar a câmera. Ah, ele tá no banheiro. Ah, tá. Entendi. Anderson. Preciso de ajuda. Controlar sim. Na real, eu vou controlar todos. Meu Deus! O Anderson e o Josh só se odeiam. Drama! E o Claudio? O Claudio, ele é ok. Gente... Eles se odeiam. Por que que... Eu botei eles no mesmo clube. Alguém tá afim de criar algum drama em volta disso? Porque eu não faço ideia. Eu não tava aprendendo isso aqui, não. Alguém tem uma ideia do que aconteceu aqui entre eles? Por que que eles estão no mesmo clube e eles são amigos, sendo que eles se odeiam? Hum... Hum... Não sei. Não era o meu plano, na verdade. Mas, ok. Quero controlar todos. Todo mundo vai ajudar aqui, tá bom? O Anderson não conhece o David. Eles estavam conversando, velho. Vai se apresentar. O Anderson vai conhecer o David. O David vai ser o único que sabe quem é ele. Porque eles estão lidando por quatro. Pera, tu não é... Vocês não beberam essa desgraça. Gente... Vocês não beberam aquela desgraça daquela poção lá. Que eu mandei. Porque eles não estão brilhando roxo que nem a Laurel. Ô seus filhos da puta. Por isso que a gente tá perdendo. Eu não tinha me tocado. Perdi- 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 Eles venceram. Ah! Que fracasso. Os que a gente não ganhava. Ai, gente, chata. Vocês acabaram com a minha vida. Eu não quero que ela faça pia, tipo, travessura com o David. Porque eu acho que, tipo, ela tá com vergonha. Mas ela pode vir conversar com ele um pouco. Não pra não fingir que ela não viu ele. Acabou de descobrir que ele tem o traço de rastro. Tu não sabia essa informação. Agora sabe. Ah, tem uma interação aqui de mod. No caso, eu pedi pra ele ensinar sobre pegadinha. Não, na verdade. Pera aí. Vamos fazer isso aqui numa hora interessante. Eu queria que ela meio que você impedisse pra ele não contar. Ele não precisa nada demais. É que aquilo... O meu plano foi meio frustrado. Pelo fato de que o jogo não tem nenhuma interação interessante pra criança. É que o sabotar o vaso é o mais interessante, sinceramente. O que é meio frustrante. Mas eu gosto de pensar que, tipo, a Laurel tava basicamente mentindo pra todo mundo. Tipo assim, pá, tá envenenado o negócio. Pá, aquela pessoa ali, ela tá sabotando. E o David só de longe observando, tipo, olha ali, que safada. E acho que quando ela percebeu... Eu queria que ela pedisse, tipo assim... Oi, tudo bom? Tu pode não contar. Mas não tem essa interação. Tem uma opção de confessamento de vampiros. Talvez ela possa confessar o que ela fez. Tipo... Tá bom, eu cometi uns crimes, talvez. Onde é que ele tá indo? Puta que pariu, hein? Tá, ô Laurel. Vou te teleportar lá perto dele porque eu não sei se ele quer ir embora. E, sinceramente, tá na hora de acabar o episódio mesmo. Tá meio longo. Aqui, ó. Vamos lá. Confessamento de vampiros, tipo assim... Sim, eu quebrei ali algumas vezes. Mas que ele não tem tudo embora também. Faz piada sobre vasos sanitários, talvez, tipo assim... Que, né? Pela sabotagem... Ai, vai, volta, filho da puta! O jogo é muito escroto, sério. Os simplesmente ignoram o que tu manda quando eles estão com sono e eles vão embora. Tipo... Velho, eu que mando no jogo. Eu tô mandando fazer interação. Por que eu iria querer que o jogo simplesmente ignorasse isso? Mas aí eu queria aquela interação lá que eu vi. Onde é que tava? Ela apareceu aleatoriamente. Aqui, dá pra pedir pra ele, tipo... É coisa de mod, né? Mas dá pra pedir pra ele, tipo... Ensinar sobre... Tipo, travessura. Tipo assim, ela conta, ela fala essas coisas. E eu devia, tipo assim... Ah, porque não falou antes. Eu te ensinava uns truques. E aí eu acho que pra finalizar... Um abraço, porque ele vai manter segredo. Te divulguei o 10 social, velho. Que rápido. Agora ela pode te abrir de travessura, olha aí. Aí, abraçou. Pronto, agora pode ir embora. Obrigado. Agora ele prometeu que de boa fica entre eles. O que as crianças tão fazendo aqui, velho? Sozinha, invadiram o museu. Eu até tirei todo mundo do grupo. Ah, tem alguém vindo pintar um mural aqui, ó. Mas não dá nem pra fazer nada com isso. Expulsar do mural. Só isso que dá. Inclusive, alguém morreu ali, mas eu tive uma edificação de comércio que ele tá pra adulto. Olha aí. Que loucura. Tá, vocês tão indo embora ou o quê? Porque eu vi que eles tão indo embora. É, tá. Então vai embora também, Laurel. Não dá pra cometer nenhum crime. Os crimes não dá pra fazer um criança, infelizmente. O criança é muito limitado nesse jogo. Mas vocês entenderam a ideia. Pronto, voltou. Agora é só se cuidar e dormir. O resto da família tá como? A Misty não tirou essa fantasia. Ah, tu vai grelhar coisa. Ah, tá, problema é teu. O Peter, por que tu tá no computador da Laurel? Vai no teu. Ah, porque a Iris roubou o teu. Gente, porra. Todo mundo tem seu próprio computador. Por quê? O que que tu tá fazendo? Não vai ficar em Santos Fantis? Tá. Assiste vídeos engraçados. Sei lá. Ela curte. Ela de vez em quando tá no computador assistindo umas coisas. Ela gosta de usar o computador. Tem comida. Todo esse tempo a Misty não tinha comido, pelo visto. Ah, é mais um cara invadindo minha casa. Pera aí. O Peter é meu sistema de segurança. Bota aqui. Como assim, um furiar? Ih, gente. Eu não sei o que eu vou tacar fogo no cara, não? Apaixonar, então. Só tem a Misty. Não. Na Misty, não. Eu quero tacar fogo nessa pessoa. Agora. Ué? O Peter tá em terra firme pra outras feitiças. Eu reinicio ele. Não tem problema. Ih, bugou. Ah, sai da minha casa. Pera aí. Vai lá, Peter. O cara bugou, velho. Sai. Peter, vai lá. Eu quero que tu tacie fogo nele, entendeu? Sai. O cara... Como é que ele veio parar aqui? Olha aqui. Vamos deixar uma coisa clara. Eu não vou tacar fogo nele. Eu vou congelar ele, já que ele gosta de pular na minha piscina e ficar congelado. Cadê? Ué? Tal feitiço vai acontecer? Eee, congelou. Pois bem. Agora a gente teleporta pra ele andar de casa. Eu tô com preguiça de andar de volta. Pronto. Pode escrever teu livro em paz agora. E a Misty pode praticar teclado. Isso sobe diversão, eu acho, né? Por que que tu veio nesse computador, ô desgraçado? Eu mandei ele literalmente no computador dele. Eu não entendo esse jogo. Sério. Eu vou ter que bloquear todos os computadores porque o jogo não tem um mínimo de decência. Não importa. Tu clica nas coisas e o jogo não consegue nem identificar qual computador tu clicou, velho. Não é tão difícil assim. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que trancar a bosta da porta, pelo visto. Porque o arrombado não consegue. Tem que usar cheat pra teleportar o sim porque... Eu não aguento mais. O computador não tá quebrado. Não tem ninguém sentado nele. Graças a Deus. Quer saber? Cheguei à conclusão de que vai levar um tempo isso aqui. Misty tem um papel. Pera aí. Antes de terminar qualquer coisa. Trânsito e traições, já fez esse. Mas pega de novo. Tem prática cena dramática e precisa de emoção paqueradora. Tu pode fazer isso depois. Tu tem bastante tempo. Eu meio que só vou finalizar por aqui mesmo o episódio. Porque meus filhos não vão acabar indo dormir agora de qualquer jeito. Então deixa assim. Então. Hoje a gente formou oficialmente o grupinho de delinquentes da Laurel. Que eu acho que vai ser desenvolvido um pouco melhor quando forem adolescentes. Porque como a gente viu hoje... Ai, criança é um negócio tão limitado. Mas a intenção tava lá. E ainda como um brinde conseguiu enfiar ali uma situação em que ela percebeu que o David mantém os segredos quando eles fazem merda. Que de novo, pra criança eu não acho que eu vou usar isso tanto. Mas quando eles falam sobre o docente eu quero que pelo menos cada um deles faça pelo menos uma merda que o David cubra. Todos eles tem potencial pra fazer desgraça, entendeu? É isso que eu tô pensando. E eu gosto do David. Então eu gosto de envolver ele em umas coisas. Então, sem mais delongas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau. E aí